Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês... Oi, oi! Seja bem-vinda de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais os produtos de cuidados com a pele eu tô usando no momento. Finalmente, agora eu tenho uma rotina de skincare, porque eu levei um tempo, viu, pra processar isso e começar, de fato, a incluir isso na minha rotina. Na verdade, quando eu fiz 30 anos, foi, assim, um divisor de águas, porque eu pensei tá, agora eu tenho que, de fato, começar a cuidar da pele. E, além disso, eu marquei uma consulta com uma pessoa que foi maravilhosa, que é a doutora Thaisa. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês que quiserem entender um pouco mais também como que funcionam os produtos e como usar os produtos de forma adequada. Enfim, ela foi ótima comigo, me deu várias dicas e a gente fez tudo online, né, tudo através de FaceTime, não sei se foi FaceTime ou, enfim, alguma videochamada. E aí ela me explicou tudo direitinho e eu acabei usando produtos que eu já tinha em casa, que eu tinha comprado e ganhado de algumas marcas. Então facilitou muito o processo, porque eu acho que, assim, quando você já tem os produtos em casa fica muito mais fácil de começar, né, do que ter que comprar e tudo mais. A doutora Thaisa até me indicou alguns produtos pra eu comprar. Depois que acabar com esses, eu queira ir pra produtos melhores, produtos que ela conhece, que ela indica pros pacientes. Então eu tô com a minha listinha. Mas, ao mesmo tempo, ela aprovou todos os produtos que eu mostrei pra ela, que eu tinha em casa já, pra começar. E eu acho importante a gente criar o hábito, né, de usar esses produtos antes de investir muito dinheiro, né. Então, por exemplo, alguns dos produtos que eu tenho, eu encontro em farmácia. Então, não tem porquê realmente não começar. E aí é isso, eu tô usando esses produtos, então, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Bom, eu vou começar então com a rotina da noite, porque depois eu explico melhor a rotina da manhã. Então, à noite, depois eu tenho tudo que eu tenho pra fazer, gravar vídeo, reunião, estudos, que eu gosto muito de estudar à noite também. É um momento que eu consigo me concentrar melhor. Eu desligo tudo, né, e começo a minha rotina de cuidados à noite, antes de deitar, pra relaxar mesmo e dormir. E agora, em 2021, eu quero implementar mais ainda, pelo menos o uso de uma maquiagem bem leve, mas pra eu sentir que eu tô, assim, de fato, indo trabalhar. Eu acabo me sentindo melhor quando eu tô com um pouquinho de maquiagem, nem que seja corretivo, um blushzinho pra dar aquela cara de saudável, sabe. Então, a primeira coisa que eu faço sempre é tirar a maquiagem. E o produto que eu tô usando pra tirar a maquiagem, tonificar, demaquilar, tudo isso, limpa, tonifica, demaquila, purifica, hidrata, é esse aqui, que é a água micelar 5 em 1. Essa linha aqui, Vegan by Nii, é da marca Nii, que é uma marca específica da Droga Raya, da rede de farmácia, que vende só na Droga Raya, a Droga Zil. E ela tem vários produtos, assim, de higiene em geral. Então, essa aqui é a água micelar, vocês devem conhecer, né, os benefícios da água micelar. E, além de tudo, esse aqui é vegano e sem fragrância, o que eu gosto. Ah, tem várias coisas aqui que eu posso contar pra vocês, olha. Não é testado em animais, não tem parabenos, não tem sulfato, silicones, óleos minerais, glúten, sal, corante, blá, 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 blá. E ele é socialmente responsável, o frasco dele é biodegradável, que é muito legal, reciclável também. Oil free, hipoalergênico, dermatologicamente testado, oftalmologicamente testado também. Então, assim, é um produto que passou no crivo da Dra. Thaisa, e ele tem um preço bem legal. Então, eu indico, tô usando, tem pouco tempo, tá vendo? Eu usei isso aqui. Eu não sei por que que tá com tanta espuma, acho que eu vi aí balançando aqui no caminho. Eu tô aplicando ele com esses cotton pads, discos de algodão, que são da NIT, também é a mesma marca, vem junto na mesma farmácia, né, na Droga Raia. E é isso, próximo. Logo depois que eu tiro a maquiagem, então, purifico a pele, tonifico com água no celular, eu vou pra esse aqui, que é o gel de limpeza. Bom, o gel de limpeza tem várias marcas em casa, hein, né? Mas como eu tô usando a maior parte dos produtos dessa linha, eu resolvi testar esse aqui também. E gostei muito. Ele é um gel de limpeza facial, detox e purificação, todos os tipos de pele. E é com jasmin e pimenta rosa. Eu achei ele bem interessante, porque também é vegano, também não é testado em animais, não tem parabéns, toda aquela coisa que eu já falei do outro também se aplica nesse aqui. Ele não faz muita espuma. Tá até escrito aqui, porque quando eu comecei a usar, eu falei, nossa, mas não tem espuma estranho, né? Porque o gel de limpeza, normalmente, ele faz uma espuminha, pelo menos, pra você sentir ali que tá limpando. Mas aí depois eu fui ver aqui no frasco, que diz o produto de baixa espumação. Aí eu entendi que realmente o objetivo dele não é criar muita espuma no rosto. E aí, no final das contas, eu acabei gostando, porque você passa, você retira, você sente que tá tirando o produto, mas sem fazer aquele monte de espuma e cair pra todos os lados. Ele fica bem quentezinho a pele. Então, achei legal. Depois que eu uso, então, o alga micelar, eu passo esse aqui com a pele já úmida. Eu não uso esponja, nada disso. Eu passo com a mão mesmo, assim, com os dedos, né? E vou fazendo os movimentos circulares, assim, subindo. Aí depois eu enxago. Basicamente isso. Logo depois de limpar a pele, eu passo pra esse aqui, que é o hidratante facial. Que também é um hidratante da Nitz. Até agora eu só mostrei os produtos da Nitz, né? E esse aqui é o seguinte, Nitz Beauty. É um hidratante facial com ácido glicólico. Ele promete a renovação celular, revitalização e maciência. Tem uma ação firmadora, antioxidante, eficaz e clinicamente comprovada. E tem vitamina E. O que a doutora Thaisa falou que é muito legal. Então ela me sugeriu usar esse aqui, que tem ácido glicólico, durante o verão. Ela me explicou o porquê, mas agora eu não lembro. Mas ela falou, ah, usa esse durante o verão. Ele melhora a elasticidade e a firmeza da pele, melhora rugas e linhas de expressão, melhora os sinais de envelhecimento, a textura e hidratação da pele. É dermatologicamente testado, blá blá blá. Então depois que eu tiro a maquiagem e limpo, eu passo esse hidratante também, mas eu passo e deixo, não tiro. O hidratante de limprificada, porque ele tem o ácido que ele vai ficar fazendo efeito durante a noite. E depois disso, eu faço a escovação bucal, a saúde oral. A gente tá chamando agora de rotina oral. Então eu faço isso e vou deitar pra dormir. Então eu comecei falando da rotina da noite, porque agora eu vou passar pra rotina da manhã e vocês vão entender o que que eu faço. Bom, então acordei, né? Levantei da cama. O que que eu faço? Garrafinha d'água. Eu bebo uma garrafa inteira dessa de água antes de levantar. Pra mim é super importante beber água de manhã, senão eu não consigo nem levantar da cama. Então eu já deixo ali do lado a minha garrafinha d'água, bebo água quando acordo e depois eu vou pro banheiro fazer o que eu tenho que fazer. Então o que que eu tenho que fazer? Acordo e novamente uso esse produtinho aqui que é o gel de limpeza facial. Dessa vez a gente vai fazer o que? A gente vai usar o gel de limpeza pra retirar o produto no ricô da noite anterior, né? Então o primeiro passo é o gel de limpeza. Logo depois eu passo um hidratante, o Hydra Matte. Ele é um hidratante facial efeito matte camomila daquela marca que eu já falei também que é a Beauty for Fun. Então que é da Dermas. Então esse aqui minimiza os poros e uniformiza a pele. Ele é um pouco mais como é que eu posso falar? Um pouco mais suave do que esse aqui que tem o ácido glicólico. Então eu uso ele pela manhã e aplico uma camada normal. Ah, uma coisa legal desse aqui é que ele pode ser usado sob maquiagem como se fosse um primer. Ele diz aqui que é um hidratante livre de óleos e com ativos que ajudam a controlar a oleosidade e o brilho da pele mantendo a pele sequinha e naturalmente hidratada ao longo do dia. Eu sinto mesmo que ela fica bem sequinha e bem iluminada e assim ela até faz é como se sentisse mesmo que tem uma camada de um produto só que ao mesmo tempo é uma sensação boa, sabe? É uma sensação de tipo acordei tô com o rosto em dia hidratado e aí eu posso começar o dia. Mas antes de começar o dia tem também o protetor solar que é super importante a gente usar principalmente quando a gente vai estar exposto ao sol, né? Mas também dizem que no computador e em casa você também recebe a luminosidade da própria luz artificial, né? Que também é um pouco prejudicial à pele eu não sei o quanto isso é verdade mas de qualquer forma não uso todo dia mas estou usando principalmente aqui agora que eu tô na praia eu tô usando esse aqui que é o Photo 8 da Dermage A Dermage tem essa linha de proteção solar bem extensa, né? E esse aqui é o último lançamento deles que é o Photo 8 Water Ele tem FPS 50 e ele é especial pro rosto, né? Tanto que ele é pequenininho não é pra ser usado no corpo não é a ideia dele Ele tem um efeito água hidratante é de toque seco e é livre de óleos Então esse produto aqui é o meu queridinho do momento Tô adorando usar assim, deve ter aqui umas duas semanas só que eu tô usando mas ele é muito bom a textura dele é maravilhosa não só como produto pra rotina do dia a dia mas realmente pra você levar pra praia e usar como protetor mesmo porque ele é bem levinho não é branco Vou mostrar pra vocês a textura dele Ó Olhando assim ele é branquinho, né? Mas aí a gente mistura e some Então ele é realmente parece que sei lá que ele evapora mas fica ali no seu rosto te protegendo que é mais importante, né? Então ele é feito com ácido hialurônico que é ótimo Bisabolol não sei o que que é isso E vitamina E tem alta proteção hipoalergênico não comedogênico não acnegênico realmente os produtos da Dermage são muito bons eu já uso há muito tempo há uns 6 anos os protetores da marca dessa linha FatoAID esse aqui é novo então eu testei há pouco tempo mas já usava os outros e tem um que é com cor tem outro que é o FatoAID wet que é pro corpo que eu gosto também que ele não sai quando você pratica atividade física enfim gosto muito dos produtos da marca e inclui esse aqui então nessa minha rotina de cuidados com a pele pela manhã aqui diz que ele tem a base aquosa por isso o nome dele também FatoAID water e ele tem essa coisa do efeito mate assim como o hidratante que eu passo antes e aqui diz também que ele forma uma película invisível que oferece fotoproteção sem deixar resíduos ou excesso de oleosidade deixando a pele protegida leve e fresca que é exatamente o que eu sinto e essa coisa de película invisível é a melhor coisa porque ninguém gosta de ir pra praia ou sei lá ficar em casa com aquele protetor solar com cor branca tem um outro que é até da Dermas mesmo que eu não consigo usar que é um pra pele sensível eu esqueci o nome agora dele mas que ele é muito branco muito consistente assim parece ser bom proteger bem mas ele deixa tipo branco parece um fantasma então não consegui usar aquele eu até dei aquele quando eu ganhei mas esse aqui não é totalmente o oposto ao invés de você ficar com o rosto branco ou mais claro você fica normal porque ele é meio transparente bom então dito isso depois de passar esse monte de produtinhos na verdade nem são tantos são basicamente 3 de noite 3 de manhã eu parto para isso aqui que foi uma das minhas melhores compras ultimamente que é o aquele facial roller né vocês devem conhecer com guaxá set que é da Oceane uma marca também que eu compro muito que eu adoro e esse aqui eu comprei em uma promoção que foi acho que 40% de desconto sei lá e eu tava há muito tempo já querendo esse set é como se fosse um complemento à rotina de cuidados da pele porque ele faz um ele é um massageador né na verdade é um massageador facial então eu queria muito testar é um produto que eu usava há milênios lá principalmente na Ásia né e ele consiste desse facial roller aqui com dois duas pontas o que é ótimo porque você pode usar a maior aqui assim e tal e a menor você pode usar tipo aqui sei lá aqui enfim você vai vendo aonde precisa aqui também eu uso uma menorzinha e você vai passando mesmo fazendo uma maçã gente isso aqui é a melhor coisa do mundo depois que eu faço isso vou até confessar pra vocês eu até sinto o meu rosto meio que dolorido assim parece que eu realmente fiz um exercício tipo de academia só que com o rosto bom tudo leva a crer que quando você faz exercício você tá ajudando aquela parte do corpo né a ficar mais mais forte mais firme mais fixa então eu acho que tá fazendo efeito acho que o meu rosto tá ficando mais riso mais forte e como tem essa dorzinha eu acho que deve estar funcionando também no sentido prático e aí ele vem também com esse outro aqui que é um outro item massageador que você usa de outras formas você pode usar por exemplo fazendo assim nessa parte aqui enfim não é só pro rosto também você pode usar no resto do corpo eu gosto muito de passar esse aqui no pescoço também acho que o pescoço é um lugar que merece atenção e esse aqui é é complementar né digamos assim tem muita gente que tem só o roller e eu gosto de usar também o roller na perna pra fazer massagem na barriga tipo automassagem sabe depois de fazer abdominal essas coisas assim acho que dá uma aliviada boa então eu tô usando mais do que eu esperava benefícios estimulam a circulação sanguínea para ajudar a minimizar as linhas de expressão promovem drenagem enfática reduzindo o inchaço da pele aliviam a tensão muscular tonificam a pele e melhoram a elasticidade e facilitam a absorção de cosméticos para a pele deixa eu explicar porque eu nunca botei na geladeira toda vez que eu pego eu tô guardando sempre nessa caixinha né toda vez que eu pego ele já tá gelado então eu não vejo necessidade assim de botar na geladeira dizem que potencializa né mas eu já tô gostando assim acho que complica um pouco botar na geladeira porque eu tenho que sair do banheiro ir na geladeira buscar depois tenho que botar de volta enfim posso até testar isso quando eu voltar pro Rio mas por enquanto eu tô usando assim natural mesmo aqui ele fala pra usar duas e três vezes por dia entre 5 e 10 minutos o que eu faço porque eu sou uma pessoa bem prática eu uso uma vez por dia só só pela manhã às vezes à noite mas é muito raro eu usar à noite mas eu vou começar a usar à noite também e normalmente 5 minutos eu não uso por 10 minutos não mas é isso e aí depois de usar então esse kit eu passo a maquiagem de manhã eu deixo um pouquinho né assim respirar um pouco e tal e é isso gente nos próximos vídeos eu vou gravar um com as maquiagens novas na verdade que eu comprei mas eu ganhei nos últimos tempos então vocês vão ver um pouquinho mais desse processo extra né depois que eu faço isso tudo o que eu uso de produtos de maquiagem mas antes de terminar tem duas coisinhas aqui que vão fazer parte da minha rotina de cuidados mesmo diária tanto da manhã quanto da noite que são uma escova de dente e um raspador de língua eu comprei pra experimentar os dois são da mesma marca que essa aqui TP é uma marca sueca então eu escolhi a escova regular né de tamanho normal porque tem uma pequenininha também mas eu escolhi essa normal então eu comprei essa aqui que é bem macia né parece e é feita com cana de açúcar então eu achei muito interessante um projeto bem legal né dos suecos e aí bem do lado tava assim limpador de línguas e eu achei interessante porque tem muita gente usando né esse limpador de línguas hoje em dia fala dos benefícios e como eu nunca usei falei tá vou levar vou experimentar não é muito barato mas pode ser que tenha traga benefícios grandes né então vamos testar e esse aqui também é feito de cana de açúcar é o mesmo material ciclável ajuda a reduzir o mau hálito diminuindo as bactérias da língua tem formato anatômico que facilita o uso sem provocar a reação de gômito que deve ser muito importante num limpador de línguas e tem efeito triplo de raspagem por possuir três lâminas raspadoras dá pra ver aqui que são três lâminas bom eu tô mostrando assim ele embalado pra vocês verem mais ou menos como é eu comprei na farmácia Venance no Rio não sei aonde tem mas vou procurar o link e deixar aqui pra vocês também então é isso por hoje acho que esse vídeo ficou bem comprido mas era importante mostrar isso tudo pra vocês tento fazer sempre o conteúdo mais curto possível mas às vezes não dá pra fazer ele tão curto assim senão fica muito superficial ou eu mostro não tudo que eu tenho que mostrar mostro pela metade e não faz sentido então espero que vocês tenham gostado mesmo assim desse vídeo e fiquem de olho aqui que eu vou postar também o vídeo sobre as maquiagens e outros produtinhos e também quero fazer bastante vlog mostrando como que eu uso isso tudo na prática como que fica minha pele e aí eu vou contando pra vocês um pouquinho mais sobre minhas percepções com esses meus cuidados e também mostrando conforme eu for mudando de produto e tal o que eu tô achando de cada um tá bom? então por hoje é só beijocas e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti